Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa historinha é Fogo no Céu. Vamos ouvir? O bode falou para o rato. O céu pegou fogo. O rato falou para a pata. O céu pegou fogo. A pata falou para o galo. O céu pegou fogo. Fugiu o rato. Fugiu o galo. Fugiu a pata. Fugiu o bode. O bode viu a coruja e falou. Foge, coruja. O céu pegou fogo. O fogo vai cair na mata. A coruja viu o céu e falou. O fogo é um balão de São João. O bode falou. Um balão de São João? Vamos apagar o fogo do balão. O fogo não pode pegar na mata. O balão caiu. O bode apagou o fogo e pendurou o balão. E todos deram vivas a São João. Muitos animais fugiram quando viram o céu pegando fogo. Sorte que alguns resolveram agir. Agora é a vez da atividade, pessoal. Vamos responder? Até a próxima aula. Tchauzinho! Tchauzinho! Obrigado.